E a gente abre esse bloco trazendo uma história impressionante. Seis crianças e um adulto foram resgatados pela polícia ontem à tarde na região do rio Anamã, no interior do Amazonas. O grupo estava perdido há dois dias na floresta, depois que eles saíram para colher frutas na mata. Uma chuva teria atingido a região e fez o céu escurecer antes do previsto. E por causa da pouca luminosidade, o grupo seguiu se locomovendo pela mata e acabou se perdendo. A família recebeu os primeiros cuidados no local e foi levada a Maués para receber cuidados médicos. Pacientes que fazem tratamento de saúde fora de Manaus estão com os pagamentos de ajuda de custo atrasados. Em vários estados, há relatos de dificuldades enfrentadas por amazonenses com todos os tipos de patologia. Cristiane se mudou há três anos para Eusébio, município da região metropolitana do Ceará. Ela viajou para não perder a vez na fila de transplante de rins e depende da ajuda de custo paga pelo Programa de Tratamento Fora do Domicílio, o TFD. Com o dinheiro, ela paga a estadia e outras despesas. A minha maior dificuldade em relação ao TFD é a falta de comunicação. Ninguém consegue comunicação nem por e-mail e nem por telefone. Nem todas as vezes você tem um parente que possa ir lá na instituição saber o que está acontecendo. Outro caso é vivido por Rose e Kemele, de 7 anos, que sofre de uma doença rara. Em Brasília, há menos de um ano, Rose foi surpreendida com uma ligação, pedindo o retorno dela e da neta para Manaus. A explicação? Reduzir custos, mesmo com o tratamento não concluído. Ela tem vários médicos aqui que atendem ela. Ela faz exame, tem as consultas para fazer e nós necessitamos. De acordo com o tratamento fora do domicílio, os pacientes de consultas e exames periódicos deveriam sair do Estado com ajuda de custo no valor de R$ 1.100,00 para as despesas com transporte, alimentação, hospedagens e outros gastos. Mas na prática, isso não acontece há pelo menos três anos. Segundo a Associação de Transplantados do Amazonas, mais de 400 pacientes do programa TFD estão prejudicados sem a ajuda de custo. Para quem passou por isso, que eu passei por isso, fiz meu transplante fora, vi a dificuldade que foi, a dificuldade continua cada vez mais piorada. A gente fica totalmente revoltado por ter dinheiro, por o dinheiro estar sendo encaminhado direitinho para o governo do Amazonas e o governo do Amazonas não está repassando esses valores para os pacientes. Mesmo quando retorna para a cidade de origem, o paciente espera dias para receber o valor dos gastos feitos no local. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde, Suzã, informa que não há registro de atrasos no pagamento de ajuda de custo. As eventuais pendências estão relacionadas à falta de documentação e relatórios que são responsabilidade dos pacientes. Não é o que os pacientes falam, né? E atenção você que é estudante. O prazo para inscrição do ProUni termina hoje. Ao todo, são mais de 250 mil bolsas parciais e integrais para faculdades privadas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem de 2019 e estar nas faixas de rendimento exigidas pelo programa e também fazer a candidatura no site do ProUni, o site prouni.mec.gov.br. Esse procedimento só pode ser feito até a meia-noite de hoje, horário de Brasília. Fica um aviso e um alerta. E olha isso, uma descoberta feita por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia coloca um fruto nativo da nossa terra no grupo de frutas ricas em vitamina C. Trata-se do caramuri, tradicional do interior do Amazonas. Uma fruta comum e fácil de encontrar, a laranja é sempre lembrada quando o assunto é vitamina C. Laranja. Laranja. É, laranja. Após uma descoberta feita por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o grupo de frutas ricas em vitamina C ganhou um novo integrante, o fruto nativo da Amazônia caramuri. De cor amarela, quando maduro, o fruto típico do norte do país é mais comum no interior do Amazonas. Um pé de caramuri pode alcançar até 20 metros de altura. E seu período de frutificação é sempre de setembro a fevereiro. O caramuri tem sabor doce e cheiro agradável. Chega a ser comparado ao abil, um outro fruto amazônico. Apesar de ser da região, ele é pouco conhecido. E surpreendeu os pesquisadores por ser três vezes mais rico em vitamina C do que a laranja. O estudo iniciou quando este nome, caramuri, foi indicado pelo Estado para nomear a bola da Copa do Mundo de 2014. É um fruto muito promissor, quase a população não conhece. Nós resolvemos no projeto de fruteiras da Amazônia, constatamos que o caramuri era um fruto muito rico em vitamina C. E além disso, que também tem os constituentes minerais, que é muito rico em potássio. Para os pesquisadores, o resultado do estudo indica que o fruto tem potencial para ser utilizado pela indústria alimentícia e farmacêutica. Ele tem um excelente perfil aromático com compostos antioxidantes. Então nós vamos aproveitar agora e tentar encapsular, o nano encapsular, essa polpa, esse fruto. Quem nunca havia saboreado o fruto antes, aprovou. Muito boa. Gostei. Qual o sabor que você sentiu? Bem doce. Bem docinho. Aprovado? Aprovadíssimo. Pode comer e me dizer o que achou. Gosto do abio. Lembra o abio? Lembro. O caramuri está aprovado? Uhum, tá. Eu vou plantar, olha aqui a semente. Vou plantar. Daqui a uns anos você me pergunta de novo. Fiquei morrendo de vontade de provar. E a edição desse sábado fica por aqui. A seguir você assiste ao SBT Brasil. A todos um ótimo sábado e um excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto